Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje é dia 22 de setembro, data conhecida como meu aniversário... Mas também é o aniversário de Resident Evil 3 Nemesis, lançado em 1999. Uma data muito especial, né, gente? É o meu aniversário... Não, mentira. É o aniversário do Resident Evil 3 original de 1999. Por isso que esse vídeo tá saindo hoje. É um vídeo muito especial pra vocês aqui. E pra mim também, né, gente? Ai, que honra poder fazer aniversário com Resident Evil 3, que é um jogo protagonizado pela Jill, que é a minha personagem favorita na franquia. E, inclusive, essa brusinha maravilhosa aqui, você encontra lá na nossa coleção com a loja em loja.com.br barra residente traço evil traço database ou o redirecionamento residentevildatabase.com.br Eu vou deixar o redirecionamento aqui também pra vocês, pra você já comprar a sua, já garantir a sua. Essa estampa você só vai encontrar lá, tá? Então, já garante a sua e se uniformiza aí de databaser. Gostaram do nome, databaser? Gente, eu quero aproveitar essa data super especial do aniversário de Resident Evil 3 pra renovar com vocês aqui aquele nosso vídeo da cronologia de Resident Evil, né? Do... de Raccoon City, na verdade, né? Então, a gente vai renovar aqui com vocês a nossa cronologia dos eventos de Raccoon City, que incluem Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ali, os dias finais de Raccoon City. E a gente vai também aproveitar aí pra falar da cronologia nos remakes, tá? Porque no remake é um pouco diferente e quando a gente tinha gravado essa primeira versão desse vídeo, a gente ainda não tinha os remakes. Então, eu vou atualizar, né? Vai ser a versão 2.0 daquele vídeo, mas aquele vídeo ele continua sendo importante. Eu vou deixar aqui pra vocês nos cards, tá? Ele vai estar bem mais completinho. Aqui vai ser um resumo mesmo, tanto da versão clássica quanto da original. Tá, então vamos lá. Só resumindo rapidinho aqui, gente. Os acontecimentos de Resident Evil 0 e Resident Evil 1 foram em julho de 1998. Então, a gente tem no dia 23 e 24 de julho os acontecimentos do Resident Evil 0 e do Resident Evil 1. O do Resident Evil 1 termina no dia 25 de julho de 1998, ok? Agora, a gente vai pular lá pra setembro, pros eventos de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 e os últimos momentos de Raccoon City que a gente vê no Resident Evil 3. Então, a gente vai falar rapidinho aqui primeiro sobre a cronologia dos jogos clássicos. Então, vamos lá. Na madrugada do dia 27 pro dia 28 de setembro, a Jill foge lá do apartamento dela porque o prédio tá pegando fogo, bicho, né? Daí ela vai lá, se esconde lá no galpão com o Dário e tudo mais. Aí tem o September 28, daylight, the monsters over take the city, somehow I'm still alive, né? Ou seja, September 28, daylight. Então, tá de dia, luz do dia, né? Então, tá de dia. Então, a gente imagina que seja ali de manhã ou comecinho da tarde, né? Ela tá ali no galpão com o Dário e aí ela vai embora, o Dário fica e ela inicia a fuga dela por toda a Raccoon City lá procurando um jeito de fugir. Conhece o Carlos, conhece o Mikael, o Nicolai e tudo mais. No dia 28 de noite ainda, a Jill é infectada pelo Nemesis lá na Clock Tower, né? Que a gente acha que é o final do jogo e tudo. Ela também fala, né? Ah, it's finally over, porque tá chegando o helicóptero de resgate e era uma cilada bino, pegadinha do malandro, porque o Nemesis explode o helicóptero, eles têm um confronto e ela acaba sendo infectada pelo T-Virus que o Nemesis injeta nela com o tentáculo. Passa-se 24 horas, porque o Resident Evil 3, ele se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2. Então, passou 24 horas, isso aconteceu na noite do dia 28, na noite do dia 29, Leon e Claire vão chegar em Raccoon City. O Leon atrasado pro primeiro dia de trabalho, a Claire indo atrás do irmão e aí eles se unem e acontece tudo que acontece em Resident Evil 2 durante a madrugada do dia 29 pro dia 30. Então, virou o relógio, virou meia-noite, já é dia 30 e aí, ao amanhecer do dia 30, logo de manhãzinha, sei lá, 6 horas da manhã, eles conseguem escapar no final do cenário do Leon B, né? Então, a gente tem Claire A e Leon B como cenários canônicos, tá? E aí, os dois fogem junto com a Sherry, são depois interceptados pelo governo americano, a Claire resolve ir lá pra Europa atrás do Chris e a Sherry e o Leon ficam ali com o governo americano, tal, pra resolver o que vai ser deles. E na madrugada do dia 30 pro dia 1º de outubro, vai acontecer a parte 2 do Resident Evil 3. A Jill fala October 1st night, mas esse night, ela pode falar que é de noite, é de noite porque já virou relógio, pode ser meia-noite e 5, aí vai ser noite, ninguém fala que é madrugada, né? A gente fala, agora é meia-noite e 5, então é de noite ainda, né, gente? Então, ela tá contando o dia 1º de outubro como night. Ela não vai falar madrugada de 1º de outubro, mas é na madrugada. E aí, de manhã, no dia 1º de outubro, nos primeiros raios de sol, quando o sol está nascendo, Raccoon City é bombardeada. O Carlos fala pra ela, ó, ao amanhecer, Raccoon City vai ser bombardeada. Então, a gente tem poucas horas, então ela tá tipo, mano, mas daqui a pouco, sabe? E aí, então, fica no dia 1º de outubro a explosão de Raccoon City. Muita gente acha que, na verdade, Raccoon City explodiu no dia 2 de outubro, tá? Inclusive, quando a gente fez a entrevista com o Aoyama-san, que é o diretor do Resident Evil 3 clássico, e eu vou deixar essa entrevista aqui pra vocês. A gente fez essa entrevista quando o Resident Evil 3 completou 20 anos do seu lançamento. E aí, o Aoyama falou assim, ah, olha, eu não sei se foi no dia 1º ou no dia 2, né? Porque eu já não lembro mais, né? Então, a gente teria que perguntar pro roteirista. Mas aqui no Resident Evil Database, eu vou assumir que foi no dia 1º de outubro, ao amanhecer do dia 1º de outubro. E aí, cada um tira a conclusão que quiser. Já a cronologia nos remakes, ela é um pouquinho diferente, muito mais por parte do Resident Evil 3, tá? Então, vamos lá. No Resident Evil 3 Remake, que foi lançado em 2020, no dia 28 de setembro, à noite, a Jill ainda tá no apartamento dela, que aí é atacado pelo Nemesis, né? Invadido pelo Nemesis. E aí, ela consegue fugir do prédio, encontra o Brad e tudo mais. Algumas horas depois, no dia 29 de setembro, lá pelas 2 horas da manhã, a Jill, junto com o Nikolai e o Mikhail, e outros sobreviventes, eles fogem pelo metrô, né? E aí, acontece do Nemesis invadir, matar os sobreviventes e tudo. O Mikhail se sacrifica e o Nikolai foge, né? E aí, a Jill consegue sobreviver a essa explosão aí do metrô e tudo. Daí, ela liga pro Carlos, entra em contato com ele. E isso acontece na madrugada do dia 29 de setembro. Ou seja, é como se acontecesse simultâneo ao Resident Evil 2, ao Remake do Resident Evil 2 lançado em 2019. Já não é mais aquele negócio de 24 horas antes e 24 horas depois. Eu não vou entrar no mérito se é melhor, se é pior. Aí, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você prefere. Você prefere essa cronologia mais resumida do Resident Evil clássico, né? Dos jogos clássicos, do 2 e 3 clássicos, ou do 2 e 3 Remake. Me contei que eu quero saber. Paralelamente a esse evento da Jill estar lá dentro do vagão do metrô, com o Nikolai e com o Mikhail, às 2 e 34 da manhã, o Carlos e o Tyrell, eles chegam ao RPD. E tudo isso que eles fazem acontece antes da chegada do Leon e da Claire, porque a gente vê, por exemplo, aqueles policiais sendo atacados naquele corredor, que depois a gente vê o cara com a boca toda estourada aqui do lado, né? Ele é atacado pelos leakers, né? Então, isso acontece antes. Ou seja, a Claire e o Leon, eles passam depois disso, no meio da madrugada, pelo RPD. É um pouco confuso, né? É meio estranho, né, gente? Ainda na madrugada do dia 29, lá pelas 4 da manhã, o Tyrell e o Carlos, eles estão ali na sala dos Stars, entrando em contato com o doutor Nathaniel Bard, né? Pra poder resgatar ele e tudo mais. E aí o Carlos recebe o contato da Jill, porque a Jill sobreviveu à explosão ali do vagão do metrô, depois que o Nemesis invadiu. E aí ela tá ligando pra ele, né? Pra falar o que aconteceu, que o Nicolai não é boa gente e tudo mais. E aí o Menezes interrompe a conversa, porque ele não sabe nadar, mas ele sabe pular da água, né? Como um bicho feroz. Ele é feroz, gente. Ui! Só que no remake do Resident Evil 3, o Carlos só vai encontrar a Jill cerca de 12 horas depois que ela enfrentou o Nemesis na frente da Clock Tower. Ela já tá infectada há 12 horas. Aí ele pega ela, leva ela lá pro hospital de Raccoon City, que é o Spencer Memorial. Daí o Tyrell, ele chega ferido lá no hospital, se encontra com o Carlos. O Carlos já colocou, já administrou a vacina na Jill. E aí ela ainda tá inconsciente. Ele liga a televisão e a televisão tá com a data de 30 de setembro. Tá dando aquele pronunciamento de que o governo americano vai bombardear Raccoon City ao amanhecer. Ou seja, no dia 30 de setembro à noite, eles estão vendo esse pronunciamento e a Jill vai acordar logo mais. Daqui a pouquinho a Jill vai acordar. E aí a Jill acorda e ela vê na televisão que tá a data 1º de outubro. Daí ela fala assim, pô, nossa, 1º de outubro não é possível. É possível sim, Jill. Inclusive ela acordou 3 minutos depois da meia-noite. São meia-noite e 3 a hora que a Jill acorda e ela vê esse pronunciamento. E aí ela vai atrás do Carlos e tudo, atrás da vacina, pra tentar resolver a situação. E aí, ao amanhecer do dia 1º de outubro, Raccoon City vai pelos ares, assim como a gente tinha comentado na cronologia clássica. Então tem isso em comum. no explode, no amanhecer do dia 1º de outubro. Pra mim, o Resident Evil 3 remake, pelo menos ele serviu pra canonizar que é na madrugada do dia 1º de outubro que acontece da Jill ficar sabendo, né? Dela acordar depois da vacina e tudo mais. E aí ela acorda e aí ela conclui a parte 2 do Resident Evil 3. Bom, é isso! Me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se ele serviu pra esclarecer as dúvidas na cabeça de vocês ou se ele criou mais dúvidas. E, gente, lembrando, são duas cronologias diferentes. Não adianta querer misturar. Elas são diferentes, porque é assim que é, tá? São dois universos diferentes, são dois momentos diferentes, são coisas diferentes, tá? Não adianta, infelizmente. O que a gente pode fazer é pegar, por exemplo, o orfanato do Resident Evil 2 remake e canonizar, porque não tem no clássico, não os eventos, mas dizer que o orfanato existia e que o Brian Iros era o diretor de lá também e que ele fornecia as cobaias pro William Burton. E isso a gente pode fazer. A gente pode ir canonizando uma coisinha aqui, a outra ali, tá? E não tentar misturar as duas coisas, porque senão vai dar bagunça. Por isso que eu expliquei as duas cronologias de forma diferente e separada aqui pra vocês. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, se você quiser, inclusive, me dar um presente de aniversário nesse dia de hoje... Gente, eu tô fazendo 3.6. Eu tenho carinha de 3.6? Só tenho coluna de 50, de 5.0 mesmo. Mas enfim, se vocês quiserem contribuir com o Resident Evil Database ou me dar um presente de aniversário, vocês podem cogitar se tornar membros aqui do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro. A partir de R$2,99 por mês, você vai ter acesso a alguns benefícios, como os nossos emojis e o nosso grupo do Telegram. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha lá em padrinho.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Será que eu não... Não vale R$1,00? Será que este conteúdo aqui não vale R$1,00 por mês no seu cartão de crédito? Pense nisso. Pense nisso com carinho. E você também pode ser um sub lá no site roxo, onde a gente tá fazendo lives de terça, quarta e quinta, sempre às 19h, horário de Brasília. Quer dizer, sempre não, né? Fica de olho nos stories do Instagram, né? Pra você saber a hora que a gente vai começar uma live. Enfim, gente, vocês podem ser subs lá a partir de R$7,90 por mês ou se você for um assinante do serviço Amazon Prime, você pode ser um sub. É só você vincular a sua conta lá no site roxo, né? A sua conta do Amazon Prime lá no site roxo. Aí você clica em inscrever-se no nosso canal e vai aparecer pra você se inscrever de graça porque tá incluso no pacote. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu vou comer bolo. Imaginem que eu tô dando bolo pra todos vocês. Não dando o bolo. Dando um pedaço do meu bolo de aniversário pra vocês. Tá bom? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto